Música Ora boas e pessoal estamos aqui com uma Mais um presente aqui para o canal Para vocês Vamos ver o que será Vamos fazer uma magia Parlin Pim Pim E aqui está Aqui estão os nossos Novos headphones Gorda Espetável Lindo Tem aqui o microfone Vocês estão a ver Desculpem lá a qualidade De imagem não ser a melhor Mas Confiar Está aqui o clássico Vamos tirar aqui o clássico O microfone Depois juntamente com isso vem o fio que é bastante Bastante, 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 bastante comprido Aqui é as entradas P2 Isto é para o audio, para o micro Isto aqui é para ligar as LEDs Vão a ver Vão a ver Tem aqui um control Que é Questionage 2000 É a marca dele O control de volume E tem aqui um microfone Para falar E assim não falo E assim não falo É muito bom É muito bom Digo já Tem uma qualidade De som muito bom Não é muito alto Na verdade que não é muito alto Mas Tem uma qualidade de som Para o preço que eles foram Excelente Um bass Eu adoro bass Aqui tem um bass Excelente Estão a ver Ele é bastante flexível Estão a ver Estão a ver Tem aqui um fadadinho Bastante cómodo Estão aqui a ver Esta é a parte A parte dos fones E bem cómodo A orelha acaba aqui dentro A ver este deste lado Eu achei bonitos Para o preço que foram Vinte e poucos euros Com um set de fones destes Com um micro Está espetacular Bem era só para trazer A novidade para vocês Vou deixar o link aqui Da Banggood Onde eu costumo comprar Vamos ver aqui Kitchen E a 2000 Está aqui a ver Não sei se estão a apanhar Se está a apanhar bem ou não Vou gravar por telemóvel É o que há E fica muito bonito Agora vou ligar aqui para vocês Esperem só um bocadinho Apaguei a luz Que é para vocês verem melhor Estão a ver Espetáculo Cozinho do micro Fica assim Iluminado É 5 estrelas Eu adorei Adorei os headphones Com preço Verão baratos E pela qualidade de som Excelente Espero que gostassem do vídeo É uma coisa simples É só mostrar os headphones Eu a seguir vou pôr Vou pôr um teste Vou pôr um teste Teste do micro Dele E teste do áudio Dele Para vocês ouvirem o áudio Excelente Já sabem Não se esqueçam de me dar um like Já sabem Beijinhos Abraços Fuii Olá pessoal estou a gravar Obrigada com o som do headset Do G2000 Não sei se está bom Se não Pronto Já é só para dizer Não se esqueçam do like Espero que gostem dos headphones São muito bons Beijinhos e abraços Fuii